E aí, tudo bem? Que privilégio estar junto com vocês hoje. Nós vamos estar juntos, na verdade, a semana toda, estudando um pouquinho mais sobre a aliança que Deus fez com cada um de nós. Na verdade, quando a gente olha para o tema da aliança, a gente consegue ver, ao longo da Bíblia, Deus fazendo alianças com o seu povo. A gente consegue ver Deus fazendo uma aliança com Adão e Eva, por exemplo, lá no Jardim do Éden. Deus fazendo uma aliança com Noé, quando eles saem da arca. Deus fazendo uma aliança com Abraão, prometendo uma descendência muito grande, da qual viria o Messias. Deus faz uma aliança com o povo de Israel, lá no Monte Sinai. E essa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre o quão misericordioso Deus é com a sua nova aliança. Eu quero te convidar a estarmos juntos para ver como Deus é bom com cada um de nós. A gente estudou aí algumas semanas atrás como Israel rompia o seu compromisso com Deus. Como Israel não aceitava, não ouvia a voz de Deus ou não cumpria a sua parte. E ainda assim, Deus vinha insistindo, falando, olha, senta aqui comigo. Isaías 1,18, né? Vinde a asoemos, aene que vos pecados sojam vermelhos como escarlate, eu tornarei brancos como a neve. Deus estava sempre disposto a conversar com o ser humano. Sempre disposto a entrar em uma nova aliança. Na verdade, a gente fala que é uma aliança só, manifesta em diversas ocasiões, né? Agora, o livro de Jeremias, ele traz um aspecto interessante para esse assunto todo de aliança. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo ali. Pode ser? Jeremias capítulo 31. A gente vai ler o verso 31 e o 32 hoje. Podemos ler juntos? Abre a sua Bíblia aí, Jeremias 31, verso 31, verso 32. Enquanto você abre... Gente, é para isso que existe a lição da Escola Sabatina. Para fazer você estudar a Bíblia. Se a gente não abrir a Bíblia, não tem porquê a gente estudar a lição. A gente está estudando a lição para que ela nos ajude. É um estudo organizado, para você criar o hábito, para você ter todos os dias um momento seu com Deus. Então, separa aqui, a gente vai estar junto nos nossos vídeos, né? Mas separa um tempo para você estar junto com a Bíblia. Para você ter o seu momento espiritual com Deus. E isso vai fazer a diferença no seu dia, eu tenho toda a certeza. Vamos ler o texto? Jeremias 31, verso 31 e 32. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus está comparando aqui a aliança a uma aliança de casamento. Deus está falando, olha, eu desposei eles, eu pedi eles em casamento, mas eles anularam a minha aliança. E aí Deus fala no verso 31 que vem dias que Ele vai firmar uma nova aliança. Mas só um minuto, para aí comigo. Será que Deus muda? Será que Deus erra alguma vez? Será que Deus, Ele fala uma coisa hoje e amanhã Ele fala outra completamente diferente? Como assim uma nova aliança? Nós vamos ver a maravilha, a bênção que é essa nova aliança que Deus tem para nós. E nós vamos ver em que que essa nova aliança se baseia. Então eu te convido a todos os dias, você parar um tempinho aqui do seu dia, para assistir esse vídeo, para estudar a Bíblia, e nós vamos descobrir o que a Palavra de Deus tem para nós a respeito dessa nova aliança. Vamos estudar juntos essa semana então? Vamos orar agora, pedindo que Deus nos abençoe e esteja conosco? Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor é misericordioso. Obrigado porque o Senhor é bondoso. E mesmo quando nós falhamos e muitas vezes erramos não cumprindo aquilo que o Senhor nos pediu, o Senhor está disposto a entrar em uma nova aliança com cada um de nós. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amém.